Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu tenho uma notícia extremamente importante. Polícia Federal vai ter novo concurso para 1.810 vagas. Esse é o quantitativo de vagas que foi solicitado. Tivemos aí 261 vagas para o Delegado de Polícia Federal. Para agente de polícia, 1.115 vagas. Para escrivão, 364 vagas de novo concurso para a Polícia Federal. É um concurso maravilhoso e como não poderia deixar de ser, o Pique à Prova vai ter a sua mentoria com atendimento individualizado dos professores e delegados, com uma plataforma de estudos incrível, com o material necessário, as videoaulas, banco de questões, um planejamento de estudos de acordo com o seu tempo livre e o melhor suporte do mercado. Se você quiser ser aprovado ou aprovada nesse concurso, o momento de você estudar é agora, antes do edital. Não se estuda para concurso público, ainda mais dessa magnitude, com esse grau de dificuldade, depois que o edital sai. Um trabalho adequado, com uma prova que vai vir aí, possivelmente no primeiro semestre do ano que vem, começa agora, vai ser uma honra poder preparar vocês na melhor metodologia do mercado. Um grande abraço a todos e vamos arrebentar nessa preparação.